Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Altair Alves da Soluzione Contábil. O nosso bate-papo de hoje é para falar de contabilidade para clínicas de fisioterapia e fisioterapeutas. Nós tivemos recentemente uma mudança na legislação que favoreceu e muito as clínicas de fisioterapia. Os fisioterapeutas, muitos que trabalhavam como pessoa física, agora estão migrando para pessoa jurídica e quem trabalhava na pessoa jurídica, que tinha uma tributação um pouco maior, agora tem um benefício do Simples Nacional e vai pagar com certeza menos imposto. Nesse vídeo eu quero falar para você algumas informações muito importantes. Primeiro, a formação jurídica, a natureza jurídica que você pode abrir uma empresa nesse segmento. Eu quero falar para você também sobre as tributações, sobre a forma de tributação que você pode escolher e algumas outras informações pertinentes à sua área que vai te ajudar bastante, tanto os fisioterapeutas como empresários que querem abrir clínicas de fisioterapia. Bom, a natureza jurídica que vai determinar se você vai ter sócio, se você vai abrir uma empresa individual ou se você vai abrir uma EIRELI. Enfim, a gente tem hoje aqui no Brasil algumas naturezas jurídicas, eu vou te falar as principais. A gente tem a empresa individual, que ela é só não ter o nome. A gente tem a EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é bem parecida, ela tem uma brindagem para os seus bens pessoais, igual a limitada. A gente tem a sociedade limitada, que tem que ter dois sócios ou mais. A gente tem a sociedade simples, que é uma sociedade que tem que ter dois sócios ou mais. Entretanto, essa sociedade simples é registrada em cartório e precisa ser feita entre fisioterapeutas. Não pode ter pessoas de outra profissão e nem leigos. Então, você tem um benefício, eu vou te falar um pouquinho mais para frente o benefício que você tem com ela, mas também é uma opção. Então, a maioria das pessoas abre uma sociedade limitada, que aí pode ser entre fisioterapeutas ou leigos. Ou agora a EIRELI. A única questão que é a EIRELI, que é uma empresa individual, que seria uma opção para quem não tem realmente sócio, é a questão do capital social. Você precisa ter 100 salários mínimos, hoje, para você poder fazer de capital social, para você poder fazer a abertura da EIRELI. Porém, ela te dá uma segurança muito maior do que a empresa individual, porque você vai ser responsável sobre o capital social que você integraliza na empresa, como acontece na sociedade limitada. Então, isso é uma vantagem para quem realmente não tem sócio. Agora, a grande vantagem realmente para quem vai abrir a clínica hoje ou prestar serviço dentro de outras clínicas, dentro de outros estabelecimentos de terceiros, é a questão da tributação. Então, independente se você abrir empresa hoje como EIRELI, ou como Sociedade Simples, ou como Sociedade Limitada, ou como empresa individual, o Simples Nacional hoje é realmente a melhor opção. Hoje, você vai começar a tributar a tua empresa com 6%. Então, o fisioterapeuta ou a clínica de fisioterapia que faturar até 15 mil reais, ele tem essa opção de pagar 6%. E isso vai aumentando gradativamente até você faturar 300 mil por mês, que dá 3.600.000 ao ano, que aí você vai pagar em torno de 17%. Uma outra vantagem muito grande que houve para a clínica de fisioterapia é que você não tem a parte patronal. Nesse regime do Simples, as empresas, ora, que eram obrigadas a tributar no lucro presumido, e aí você tinha 11,33 de tributos federais, você tinha mais o ISS, falando da cidade de São Paulo, mais 2% de ISS, você tinha ainda 28% sobre a folha de pagamento. Então, com essa mudança do Simples Nacional, você tem a oportunidade de não pagar esses 28%. Então, se você contratar hoje funcionários para trabalhar na tua empresa, na sua clínica de fisioterapia, você vai pagar o salário dele, vai fazer os recolhimentos que é com o FGTS, férias e décimo terceiro, porém esses 28% que você pagava antes, você não vai pagar. Então, ficou muito mais barato hoje até para você fazer a contratação de funcionários e colocar na tua clínica. Ou seja, dá para você trabalhar hoje de forma legal, ter tudo regularizado, pagar um imposto bem menor e poder tocar o teu negócio com mais tranquilidade. Então, o Simples Nacional, para os fisioterapeutas, para a clínica de fisioterapia, foi realmente um grande ganho. Tanto que a única atividade que foi, uma das atividades que foi bem beneficiada, foi a clínica de fisioterapia, para o fisioterapeuta, e também a questão do advogado, que também tem uma tributação. O restante, a gente tem uma tributação diferenciada, que realmente, às vezes, nem vale a pena estar no Simples Nacional. Agora, para o fisioterapeuta hoje, que trabalha como pessoa física, o melhor caminho é abrir pessoa jurídica e tributar no Simples Nacional, que realmente você vai economizar bastante dinheiro. Se você tiver alguma dúvida, se esse vídeo eu procurei abordar as principais, que eu não posso entender muito o vídeo, senão ele fica muito longo, mas eu procurei abordar as principais informações que você precisa saber, que é a natureza jurídica, se você pode abrir empresa individual, ou limitada, ou a sociedade simples, e a questão de tributação, que você tem um lucro presumido e o Simples Nacional. E, sem dúvida, o Simples Nacional é a melhor opção para a maioria dos casos. Agora, se você tiver alguma dúvida ainda, você pode me mandar um e-mail no contato arroba solucionocontabil.com.br. Você também pode deixar o teu comentário no vídeo, que eu vou ter o prazer de responder. Vou pedir também para você balizar esse nosso vídeo, ou dar um joinha, dizer que gostou, ou não gostou. Isso é muito importante para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. E se você precisa abrir a tua empresa, ou precisa de ajuda para a empresa sua que já está aberta, você pode entrar em contato conosco, que com certeza nós vamos ajudar você a pagar o menor imposto possível. Tá bom? Eu agradeço a tua companhia nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.